E aí, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Seguinte, hoje aqui eu trouxe uma nova versão do emulador do Playstation 3 que você vai estar podendo jogar sem root no seu celular. Então, se você já gostou, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Lembrando, rumo 500 inscritos aí no canal. Chegando a 500 inscritos vai estar acontecendo aqui um sorteio, beleza? Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem, compartilhe aí com seu cachorro, seu gato, dinossauro, para tudo que você quiser, mas vamos estar chegando a essa marca aí, beleza? Feito isso, vamos para o vídeo! Bom, eu aqui já entrei nele uma vez, já fiz toda a configuração, analisei ele por completo e ele está pegando de boas, beleza? Você pode ver aqui que a configuração dele é toda a mesma da outra, a interface, a imagem, estudo, é a mesma coisa, beleza? Essa parte aqui de God of War, se eu for clicar nela, aparece a mesma coisa, precisa fazer ROT, mas eu creio que essa parte aqui é fake, tá aí, só por efeito mesmo. A parte aqui de GTA V, eu percebi que esse aqui é o local de armazenamento dos jogos que você, por fazer o download aqui, vai para o meu cartão de memória, que no caso tem disponível 8.8 GB, beleza? Eu também posso estar mudando para a memória do meu celular, se eu quiser, mas pode estar deixando no meu cartão de memória mesmo e que vai estar pegando de boas também. Bom, eu vou estar baixando o jogo aqui para vocês verem que ele realmente funciona, para isso eu vou estar pesquisando aqui algum jogo que você quiser, você que escolhe o jogo que você quiser, vou estar pesquisando aqui jogos do Mario, por exemplo, beleza? Aqui vai estar aparecendo alguns, eu vou estar apertando aqui, cima do jogo, vou estar apertando aqui em download, beleza? Você pode ver, vamos ver, pode ver que funcionou, está baixando, beleza? E você pode ver que já baixou, Mario, baixado. Bom, mas o destino aqui eu não vou testar esse Mario não, vou testar o Mario mais fácil que tem, que é o Super Mario World. E galera, e mais uma coisinha aqui, eu percebi também que esse emulador aqui você pode estar utilizando Gamepad, controle joystick, beleza? Isso também que é incrível, então aqui conectado, já estou aqui com o meu controle Gamepad conectado, e vou estar aqui testando o possível aqui o Super Mario World, que é o clássico do Super Nintendo. Vamos estar entrando aqui, vou estar apertando em launch, recarregou. Então, pode ver que aqui tem várias funções, tipo várias pastinhas, como se fosse para configurar um controle. Você pode ver que a primeira caixinha aqui tem o nome Gamepad, porque eu configurei o meu controle, beleza? Aqui eu vou estar apertando em launch, vocês podem ver aqui que estou com o controle conectado, pode ver que está mexendo de boas aqui. Eu vou estar apertando em launch para vocês verem que está funcionando de boas, beleza? Aqui já entrou. Está toque demais. Saca só a musiquinha. Mas eu vou estar apertando aqui em mais. Cara, e funciona mesmo, cara, esse emulador é sensacional. Baixem aí, galera, baixem aí, o link está grátis. E desfrutem aí, você pode jogar de dois também. Lembrando que você também pode estar configurando quantos controles quiser. Por exemplo, o Super Mario pega de dois, não é mesmo? Você pode estar configurando aí o controle em um e o controle em dois para estar jogando você e seu amigo com dois controles aí. Isso que é o top da história também. Vou estar colocando aqui um que só tenho eu, infelizmente. Não está esperando carregar essa telinha aqui. Está top demais, top demais. Eu vou... É, eu vou aqui mesmo. Não, eu vou lá do outro lado mesmo. Nós é... Está indo aqui. Cara, eu nunca mais joguei esse jogo. Como é que joga ele? Olha, não sabe jogar. Bora lá. Vem, rapaz, aquela bala. Vem, rapaz, quase que eu morri aqui agora. Vamos crescer aqui e virar gente. Misericórdia. Ah, velho. Entrando aqui. Ah, vamos embora. Isso aqui é só um teste. E, galera, vocês podem ver que está funcionando de boas e é muito top mesmo, galera, esse emulador. Cara, se você gostou, deixe seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, baixe esse emulador aí. Realmente, ele é incrível. Deixa eu ver que está funcionando de boas, beleza? Então, baixe ela aí e teste, beleza? Eu vou estar passando aqui para estar finalizando aqui o vídeo. E se eu não morrer, né? Misericórdia, olha. Olha aí. Bora, bora. Ih, rapaz. Ah, não peguei o tracinho lá, mas, né? De boas. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, viu que realmente funcionou. Então, se gostou, deixe seu like aí e compartilhe com o máximo de amigos que vocês puderem. Para a gente estar chegando na metade dos 500 inscritos, beleza? Feito isso, vamos estar chegando aí. Vamos estar fazendo acontecer o sorteio do Griffith Card, beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui!